lamentável ausência. Mas é também verdade que, como representantes da sociedade estadual na Assembleia Legislativa, pesa sobre o conjunto de todos nós, ou seja, sobre este Parlamento, o ônus de uma representação que não expressa nessa legislatura o protagonismo da mulher suma-tuprocense nos mais diferentes campos de atuação. Por si mesmo, esse registro reforça o significado político e o conteúdo humano e social do tributo de reconhecimento que este Poder Legislativo rende a todas as mulheres do nosso Estado. A pessoa das senhoras, que hoje são agraciadas com honraria, cuja patronesse, a para sempre lembrada Selina Jalade, engrandece a nossa história como referência de estatura política, de sensibilidade feminina e de heróica determinação diante dos desafios que a vida lhe impôs. Quero dizer que, como deputado, tenho certeza que os deputados que foram deputados juntos com ela, nutrimos um profundo respeito pelo trabalho da Selina, que deu o tom aqui nessa casa durante o período que foi deputado.